Alô, alô, oi bebê, tá bem nega? Te amo, amor, tô com saudade, princesa. Hã? Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você. Você tá loucona de pão de queijo? Tá termin... Alô, alô? Caralho, não terminou comigo mesmo, mano? Aham, mó tiração, mano. Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano. E ela vem terminar comigo. Eu sabia ela, agora que eu vou te avanar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Vários anos dedicado a esse relacionamento, mano. E ela vem terminar comigo. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Vai correr na São Silvestre, porque atrás de mim você não vai vir, não. Aham, 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 pode pá. Aham, 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 pode pá. Aham, 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 pode pá. Hã? Como assim você tá terminando comigo? A aliança agora vai pra brincada. Aham, 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 pode pá. Aham, 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 pode pá. Te amo, amor, tô com saudade, princesa. Hã? Como assim você tá terminando comigo? Eu não vivo sem você. Tá loucando as quantos de queijo? Ahé? Eu demoro. Sofre com saudade, querendo me ligar. Nós poderíamos ser felizes. Você não quis colaborar. Você não deu valor, agora vem me procurar. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Você terminou comigo achando que eu ia chorar. Aham, 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 pode pá. Aham, 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 pode pá. Aham, 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 pode pá. Primeiro ela falou que quer usar a aliança. Depois mudou de ideia, aparecendo criança. Primeiro ela falou que quer construir família. Depois mudou de ideia, quer sair com as amiga. Eu falei, então tá bom. Eu vou lá pro Guarujá. Nós poderíamos ser felizes. Você não quis ajudar. Agora eu vou curtir. Agora eu vou zoar. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Aham, 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 pode pá. Aham, 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 pode pá. Tu terminou comigo achando que eu ia chorar. Falta o ponto. Aham, 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 vai. Aham. Eu não vivo sem você. Você tá loucando as pão de queijo? Ah é? Então demorou. Deixa ela pensar que eu dependo dela pra viver.